E aí meu povo, obrigado pelo carinho de todos vocês, casal notícia no ar. Aproveitar aqui e convidar vocês para participar do canal Nordeste é Vida, aonde fazemos ação social aqui no sertão de Pernambuco. Um trabalho incrível gente, e desta feita estamos com o caso da Fábia, um caso que está ganhando grandes repercussões aí na plataforma, o caso da Fábia aí no canal Nordeste é Vida. Aproveitar também, agradecer o Chico Museu TV Cultural e também ao Chaguinha Pescador, por tudo que vem fazendo aí na vida do seu Patônio. E o seu Patônio gente, vamos entrar aí nessa mega história, o vovôzinho mais querido de todo o planeta Terra gente, aonde tudo começou. Gente, por incrível que pareça o seu Patônio de fato aí, é quando a pessoa se fala em 17 bicicletas, gente, é praticamente uma bicicletaria aí, há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás que ele tinha gente, de fato uma bicicletaria gente, né, porque o seu Patônio na época, né, era, se hoje é difícil, a essa época era muito mais difícil, né, e se vocês imaginarem, o seu Patônio tinha em torno aí de 17 bicicletas relatadas aí pelo seu irmão, né, então, é, seu Patônio, é, gerou esse problema tudo aí através de uma bicicleta que ele foi enganado, incrível gente, incrível, incrível essa história, né, porque o seu Patônio, ele passou por muitas coisas ruins, se isolando aí gente, depois dos 40 anos começou a isolação dele, aonde acarretou muitos problemas de, muitos problemas, isolamento, depressão, né, e, por incrível que pareça, tudo através aí de uma danada, de uma bicicleta que roubaram, tem gente que não tem psicó, é, não tem estrutura mental, né, porque roubou uma bicicleta, é, daria-se para aí, é, 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 se recompor e trabalhar normalmente gente, mas pegou aí o seu Patônio de surpresa, levando ele aí a 40 anos de isolamento, de isolamento aí, um isolamento profundo, e a gente fica feliz porque o Chico Museu TV Cultural encontrou o seu Patônio e o ajudou agora no, aí, nos finais da vida, né, gente, que já tem aí mais de 70 anos, né, então, trazendo aí o seu Patônio com conforto mais bacana, graças a Deus, ao trabalho do Chico Museu, né, e essa bicicletaria aí trouxe, é, muitos prejuízos à vida do seu Patônio, né, é, no caso aí, a bicicleta roubada, né, isso mesmo, meu povo, né, e quem sabe, gente, eu não sei se o seu Patônio tem idade, né, de negociar, acho que não, né, mas coloca nos comentários o que você acha aí, se colocasse ali umas duas ou três bicicletas para o seu Patônio, né, pelo menos, eu acredito que o seu Patônio, a idade dele já não permite, mas, se for para o bem, né, quem sabe aí o seu Patônio, é, negociar a bicicleta de novo, será, gente, acho que não, né, gente, mas fica aí, né, a gente navega aí, é, navega com a história do seu Patônio, porque esse vovôzinho, o vovôzinho, a cara dele, o vovôzinho mais querido de todo mundo da terra, realmente tem deixado todo mundo aí feliz hoje, né, gente, porque, é, o Chico Museu TV Cultural, o Chico Museu TV Cultural tem dado aí uma nova estrutura de vida para o seu Patônio, e é isso que importa, né, é isso que importa, né, o passado vamos deixar para trás e vamos tentar aí, de certa forma, ajudar o seu Patônio, o vovôzinho mais querido de todo mundo da terra. Quero agradecer pelo carinho de todos vocês, casal notícia aqui sempre com comentário bacana, divulgando também o trabalho do Chico Museu TV Cultural e também do Chaguinha Pescador, são pessoas que merecem todo o nosso respeito.